Em Hebreus capítulo 13, verso 5, está escrito Em outras palavras, o Senhor fala que nós não devemos colocar nosso coração nas coisas materiais. O dinheiro pode ser o teu Deus, pode ser o teu Senhor. Mas o Senhor nos alerta, que nós devemos tirar nossos olhares das coisas materiais, porque o dinheiro não traz a felicidade, mas sim é Jesus que traz a felicidade. O Senhor também nos exorta, devemos nos contentar ao que tendes, se alegre com aquilo que Deus já te deu, seja grato, agradeça a Deus pelo fôlego de vida, agradeça a Deus por ter saúde. Quantas pessoas hoje estão nos hospitais, talvez estão lutando pela sua vida, tem algumas horas de vida, outros estão talvez vivendo um momento, o casamento está destruído, outros estão vivendo um momento de dor, filho nas drogas, ou momentos de desespero. Mas nós devemos entender, se você está gozando de saúde, se você está na presença de Deus, saiba que na presença do Senhor não vai faltar nada. Não te deixarei, jamais te abandonarei. Que você deseje estar na presença do Senhor, porque na presença do Senhor você tem o suprimento daquilo ou aquilo que você necessita. Deus as conhece, as tuas necessidades, Deus conhece as tuas dores, Deus conhece a tua ansiedade, não oculta os olhos de Deus, mas que você deseje estar na presença do Senhor, porque Ele vai suprir as tuas necessidades, Ele vai cuidar da tua sobrevivência, a tua vida está na concha das mãos de Deus, mas não coloque o olhar dos bens materiais, porque senão você se apega, e a Bíblia fala que aquele que é apegado aos bens materiais, que tem dó de gastar o dinheiro, que ele acha que o dinheiro é o seu Deus, ele está, na verdade, num grande engano, que tudo passa. Hoje nós temos, amanhã podemos perder, e quantas pessoas perdem a vida, acabam suicidando por conta de, de repente, um baque na bolsa de valores, a pessoa acaba sofrendo um infarto e morre. Nosso coração não pode estar preso a nada deste mundo, senão você se torna prisioneiro. Saiba que Deus, Ele começou uma boa obra, Ele vai terminar essa boa obra. Se você entregou a sua vida para Jesus, confia nele, e o mais tudo Ele fará. Não se preocupa com o amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. Deus tem um livramento para você a hoje. Não olhe também para o teu passado, olhe para Jesus. Não se apegue a nada, não dependa das pessoas, não confie nas pessoas, mas confie em Deus. Maldito o homem que confia no homem, mas bendito é o homem que confia no Senhor. Se alegre em tudo que Deus já te deu, se alegre pela saúde, seja grato a Deus. Nosso coração é inquieto, nosso coração é corrupto, mas que você se volte a Deus. Medite na palavra, viva a palavra, pratique a palavra, porque é uma forma de você estar livre de fortalezas, de sofismas, de engano, de apego às coisas deste mundo, porque a palavra do Senhor nos liberta e nos leva a nos apegar a Deus, nos leva a ter um relacionamento com Deus, nos leva a ter uma vida plena com Deus, porque a palavra é verdadeiro alimento, a palavra nos fortalece a nossa fé, fortalece nosso espírito para que nós possamos realmente prevalecer diante da carne, diante do mundo, diante do satanás, porque nós temos três grandes inimigos. O pior inimigo é a nossa carne, que quer fazer tudo que não agrada a Deus, mas que você decida, eu vou agradar a Deus, vou ter uma disciplina de busca de Deus, eu vou orar, vou meditar na palavra do Senhor, eu vou jejuar, vou andar em santidade, porque você pode estar neste mundo, mas não ser influenciado por este mundo, mas você influenciar este mundo, você viver o evangelho do poder e da graça de Jesus, você pode viver esse poder que Jesus te deu para manifestar as obras do Senhor, aonde quer que Deus te enviar, mas seja guiado pelo Espírito, não pela carne, que o teu olhar não esteja as coisas deste mundo, porque onde está o teu tesouro está o teu coração. Hoje o Senhor te chama a atenção, o que você vai apresentar diante do Senhor, quando você estiver diante de Deus, um dia nós vamos prestar conta diante de Deus, toda a palavra que você pronunciou, todas as atitudes, todas as ações, um dia nós vamos prestar conta diante de Deus, que você decida a ser um cristão que vai glorificar a Deus, que vai honrar a Deus, que vai colocar o seu coração nas coisas de Deus, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. E eu termino citando novamente esse texto, Hebreus capítulo 13, verso 5, conserva-se livre do amor ao dinheiro, contentai-se com o que tendes, porque Deus mesmo disse, nunca te deixarei e não te abandonarei. É uma verdade absoluta, o Senhor nunca te abandonará e nunca te desprezará, o Senhor estará contigo por onde quer que você andar, que você decida andar no Espírito, andar na vontade de Deus e certamente a bondade, a misericórdia, a provisão de Deus te seguirá todos os dias da sua vida, porque Deus promete nos honrar nesta terra e que você honre a Deus e Deus te honrará e não faltará nada para você e você vai viver uma vida com propósito, porque essa é a tua chamada, você viver o propósito de Deus na terra e as portas do inferno não prevalecerá contra você. O que você ligar na terra é ligar nos céus, o que você proibir na terra é proibir nos céus. Deus te deu autoridade de Jesus para fazer as obras de Jesus, fazer coisas maiores. Então, quando você precisar, clame ao Senhor. Ele está com o ouvido atento, Ele está com as suas mãos estendidas, pronto para te abençoar, mas que o teu coração esteja ligado a Deus, ligado nas promessas de Deus e que você realmente glorifique a Deus com uma vida de testemunho que engrandece o Senhor. Que Deus te abençoe com esta palavra. Se você foi edificado com esta palavra, compartilhe com os teus amigos esta mensagem. Que Deus te abençoe.